Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estarmos reunidos em mais uma aula. E o tema da nossa aula de hoje, pessoal, é Ocupações Artísticas. Professor, o que vai ser, o que seria isso, no caso? O tema está na nossa página 50 do nosso livro e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Pois bem, pessoal, o que seria Ocupações Artísticas? Ocupar arte, ocupar arte por toda parte, ocupar tempo, ocupar espaço. Nessa imagem que você está vendo agora comigo, o que passa sobre a sua cabeça com relação ao universo da arte? Estamos na imagem da terra, iluminada, azul, mas na arte também há um universo de possibilidades de ocupações, porque temos as linguagens da dança, do teatro, da música, das artes visuais e das artes integradas. Então, ocupar tempo, ocupar espaço é possível sim, sempre com as linguagens das nossas, das artes em geral, não é mesmo? E agora que viajamos nesse universo da ocupação artística, você vê essa imagem que está à sua frente. O que passa na sua cabeça? Desenhar, pintar, a arte do grafite, aqueles desenhos que vemos na parede, na nossa cidade, as cores, a criatividade da forma que foi feita a letra. E tudo isso aí provém das artes visuais, que também é uma possibilidade que existe de ocupação artística nos lugares, até mesmo na sua casa, na época de pandemia. Você pode utilizar as linguagens, que já foi estudado em sala de aula, que é a música, a dança, as artes visuais, as artes integradas, para poder você fazer mesmo na sua casa. Mesmo na época de pandemia, vem a arte e traz alegria, né? Você pintar seu rosto de palhaço, fazer uma peça de teatro para o papai, para a mamãe, para o titio. Tudo isso aí vem da ocupação artística ou intervenção. Quem intervir, professor? É algo que não é normal. De repente, aparece a arte para melhorar aquele ambiente, para trazer alegria e tornar mais agradável. Pois bem, meus alunos, muitos artistas ocupam construções, criando espaços para produzir, concretizar e pensar a arte. Isso é o que chamamos de ocupações artísticas. As ocupações artísticas transformam prédios, fábricas e outras construções em ateliês, que é o local onde é produzido as diversas linguagens, né? Na argila, se for alguma escultura, se for uma pintura em um quadro, se for até mesmo ateliê de dança, onde você vai aprender espaço de dança, dependendo dos estilos. E o espaço de exposição e apresentação da arte. Mas não é necessário que a construção esteja abandonada para ser ocupado pela arte, pessoal. Como eu falei, você pode fazer na sua casa mesmo uma ocupação artística na área ou na casa dos seus amigos, né? Se for possível, no caso, mesmo na época de pandemia. Isso aí, a ocupação, ela vem para gerar alegria, porque a arte é a capacidade de você trazer as coisas belas, né? Para ser vistos, ouvidos e sentidos através do nosso dia a dia, através do nosso cotidiano, através dessas intervenções, né? Que é trazer a arte para um local que não existia e também trazer a ocupação da arte com suas linguagens. E já que a ocupação artística não precisa de um local abandonado para ser ocupado, né? Espaços diversos como muros, arquibancadas, fachadas, jardins, janelas, piscinas, entre outros, se transformam em plataformas expositivas, recebendo interferências artísticas produzidas em diversas técnicas e materiais como pintura, grafite, instalação, escultura, colagem, adesivo, vinílico e lambi-lambi. Também a serigrafia, que é aquelas artes feitas nas roupas, né? Nossas roupas, as estampas, os desenhos em roupas. As intervenções permanecem no espaço mesmo após a saída do artista por alguns meses ou mesmo anos e permitem o aprofundamento de seus conteúdos pelo mediador cultural e professores, gerando novos debates e difusão do conhecimento sobre as artes. Ou seja, quando ocorre a ocupação artística, ela pode ficar naquele espaço por um determinado tempo. As pessoas vão ver, vão apreciar, vão querer saber como é que foi feito. Vocês também que são curiosos, né? Meus pequeninos curiosos, sempre querendo saber como foi. Vai chamar a atenção por causa daquela ocupação. Mesmo que seja de qualquer linguagem. de dança, ou de grafeta, ou de desenhos, no chão mesmo. Tudo isso aí pode servir como uma ocupação artística que vem a chamar a atenção e a desenvolver o gosto e querer também fazer a ocupação artística em determinados lugares, em variados lugares. E agora, ao vocês analisarem essa imagem que eu coloquei pra vocês, né? Ocupação gira mundo. Você acha que uma ocupação artística gira o mundo de forma diferente, faz as pessoas olharem melhor, apreciar, querer fazer como vocês fazem sempre, todos os dias, nas nossas aulas? Pois bem, aqui você pode ver que é como você desenha mesmo, né? Você desenha na sala, em casa, o traço é bem simples, ó. Isso aqui, como você tá vendo, pode ser um quadro que você pode colocar na sua casa, né? Você pode colocar um texto aqui, como ele colocou, ocupação gira mundo. E aí você faz um desenho e coloca na sua casa, e aquilo ali já vai fazer a pessoa a gostar, né? Parar pra ver, nossa, como é bonito. Você pode fazer mesmo, você pode criar o seu desenho com sua frase, e já seria uma obra de arte, né? Um arte visual, as artes visuais. E você faria uma diferença na sua casa, colocaria na sala, ou na cozinha, ou uma homenagem pro seu pai, com uma frase de amor aos parentes. Então, isso aí pode ser uma forma de ocupação artística, assim como é esta imagem bem aqui. E já que falamos sobre ocupações artísticas, as possibilidades com as linguagens das artes, que é a música, a dança, vamos falar agora sobre a música. Na música você pode cantar, você pode fazer um espetáculo pra apresentar pros seus pais, até mesmo pros seus colegas, né? Nesse momento de pandemia, ou quando voltar ao normal, também propor aos seus colegas que façam parte. Temos a música, a possibilidade de ocupação artística. E agora podemos visualizar, né? Vários instrumentos neste quadro de artes visuais. Temos o clarinete, saxofone, trompete, né? Uma caixa da bateria, as cores. Que é uma das possibilidades que temos também de tocar um instrumento ao invés de cantar. Existem vários instrumentos que podem ocupar, como são o caso das bandas, os grupos. Tudo isso daí vem de ocupações artísticas também, mas é uma das possibilidades, utilizando as ferramentas da música, que são os instrumentos musicais, né? Vem um aprendizado. Mas tudo isso aí vai servir também para a sua ocupação, caso você queira criar uma, né? Que vai ser também a nossa proposta da atividade de hoje. Criar uma ocupação. Eu já vou dando algumas ideias para vocês, né? Você pode utilizar a música, instrumentos musicais. Também pode utilizar as artes visuais, as cores. E agora também no universo das artes visuais, mais uma ideia para ocupações artísticas, né? Caso vocês queiram trabalhar com as artes visuais, temos o grafite. Nessa imagem você pode observar ao longe nos prédios. A gente está sendo grafitado, né? Pelos grandes artistas paulistas que estavam transformando esses prédios em um universo do mar mesmo, né? Como fosse o interior do mar, onde há os peixes, né? As lagostas, os moluscos. Esse aqui que você pode ver na foto, fazendo a imagem, é um dos artistas que fizeram parte da obra. Essa pessoa bem aqui toda colorida. Um dos artistas que fez parte da obra, né? Dos prédios, né? Você pode ver aqui ao longe, os prédios bem aqui. Bom, esse aqui temos os prédios, onde foram feitas as obras de arte. E também é uma ideia que eu estou dando para você, para você construir essa ocupação artística, que vai ser a atividade. Temos o grafite. Ali para ser a ideia da música. Você pode tocar, você pode usar um aplicativo. Hoje em dia tem muito aplicativo. Também como você pode usar um aplicativo para fazer grafite ou para fazer algum desenho, tá ok? Temos também a possibilidade de você criar uma ocupação artística. Você pode ver aqui várias pessoas na imagem de dança mesmo. Aqui você tem a arte do break dance, né? Onde você pode fazer uma ocupação, né? Mesmo na sua casa, se for um pouco maior, né? Se for um pouco grande, você pode chamar os seus colegas e dançar. Você pode ver os vídeos na internet e tentar reproduzir mesmo. Não são muito difíceis, são simples. Você vai gostar bastante também. É uma possibilidade com a dança, a linguagem da dança, criar uma ocupação artística, né? Ou na sua casa, na casa do seu colega, se for possível, né? Porque temos na época da pandemia. Ou quando até mesmo acabar essa pandemia, você dá a ideia, né? Futuramente, né? Fazermos uma ocupação artística na escola. Mas também é uma das ideias que eu estou dando para vocês, né? Vocês vão escolher como é que vocês vão fazer para fazer a atividade da aula de hoje. Você pode ver a imagem, né? Você pode imaginar a dança aqui, né? Você pode imaginar a música. Está muito bem feita a imagem, a foto, né? É uma fotografia também. Tem um recurso das artes visuais, que a fotografia também faz parte das artes visuais. Vamos para a próxima ideia. Também tem a possibilidade de você juntar tudo e criar sua ocupação artística com as artes integradas, né? O que é as artes integradas, professor? Para quem não se lembra, que eu já falei. É quando todas as linguagens dialogam. A música, a dança, as artes visuais, o teatro. E você vai construir um projeto que englobe todos. O que é englobar, professor? É juntar todos. Juntar todos e fazer como você brinca com o seu colega na aula do recreio. Brinca junto, né? Todo mundo fazendo a sua parte. Aqui temos as figuras do músico tocando violino. Temos a figura do escultor, das artes visuais, fazendo sua obra. Temos até uma figura do esportista aqui, que também pode se exibir como arte, se tiver algo envolvido também, né? Temos aqui a cantora, cantando, né? Você pode imaginar aqui, aqui é uma mulher. Temos um baterista. Temos aqui uma bordadeira, né? No caso, que também serve como artes de escultura, de fazer mesmo uma parte de artesanato, né? Também é arte. Temos aqui um guitarrista. À sua esquerda, temos um escultor aqui, fazendo argila. A dançarina de balé. O fotógrafo. Ou seja, tudo junto. São várias possibilidades. Nosso pintor aqui também. Fazendo sua Mona Lisa. E você pode juntar tudo e fazer também essa ocupação, que também é algo maravilhoso, né? Que vai se juntar tudo e quanto mais as artes visuais, as linguagens se juntam, maior é a obra. E agora, meus alunos, a dica de vídeo de hoje, né? Teatro Gestual. Mímica. Possibilidade de ocupação artística através da linguagem do teatro. Vale a pena você conferir, para quem quer ideias mais bem elaboradas, né? Que é uma das inspirações da França, que é o Teatro da Mímica. É muito legal e vale a pena você conferir. Basta clicar no link e você vai ser direcionado para a página do YouTube. E vai conferir melhor como é que é essa obra de arte chamada Mímica. Depois da dica de vídeo da Mímica, a minha outra dica para vocês conferir, adquirir mais conhecimento sobre ocupações artísticas, como fazer, vem do Google Arts e Culture, né? Que é um aplicativo que está na plataforma Play Store do Google, totalmente de graça. Ele tem várias vertentes das artes, principalmente nas artes visuais. E você pode conferir e se inspirar para fazer a sua própria ocupação no local que você queira ocupar. Mais uma dica para você tirar 10 na atividade de hoje. E agora, meus queridos, finalmente nossa atividade de hoje, da aula de hoje. Atividade de experimento artístico, título Projeto de Ocupação Artística, na página 51. Caminhe pela sua casa e encontre um lugar que possa ser ocupado com arte. Tire uma foto do local, imprima e cole na página 51. Logo após, crie sua própria ocupação artística recortando imagens em revistas e jornais e colando-as sobre a foto. Você também pode utilizar folha de papel vegetal para desenhar por cima da foto. E o material necessário é cola branca ou em bastão, jornais e revistas, tesoura com pontas arredondadas, folha de papel vegetal e material para desenho. Não esqueça de fazer um desenho bastante bonito, de acordo com sua necessidade ou de acordo com o que você achar melhor dentro da sua casa. Você pode também fazer uma ocupação mesmo na prática. Convidar seus pais, seus parentes, seus amigos, escolher um local melhor e fazer a sua ocupação utilizando a dança, a música ou as artes visuais, de acordo com o livro. Basicamente, isso é a sua atividade. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima aula. Obrigado. 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 Obrigado.